Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos a debater um ponto com várias comissões de inquérito, propostas pelo Chega, fossem mais, mais debateríamos. Na verdade elas não interessam para nada, porque percebemos, nas intervenções até se inventou uma nova comissão de inquérito sobre agricultura, enxertada agora em época de outono, vá lá, pode ser que dê algum fruto agora no virar do ano, percebe-se que nenhuma delas serve para absolutamente nada, a não ser para a chicana política. Alguém acha que a terra é redonda? Vamos então, em nome da abertura ao diálogo, fazer uma comissão de inquérito. Será que o céu é azul? Alguém acha que ele é cor-de-rosa? Vamos fazer uma comissão de inquérito. Será que vivemos numa simulação de computador? Bem, não temos certezas, vamos fazer uma comissão de inquérito. É o Chega a falar para o seu público-alvo, cada vez mais afunilado, cada vez mais pequenino e por isso é que não sabe dizer outra coisa. Veja-se esta curiosidade. Sobre impunidade, vamos fazer uma comissão de inquérito para ver a impunidade que existe e que não é vista no razi. Ora, há um deputado que foi aparentemente vítima de violência na reunião do seu grupo parlamentar, ninguém declarou à polícia, não houve nenhuma investigação, não foi desmentido, mas afinal, a julgar pelas notícias dos jornais, liberte-se, senhor deputado para o seu público-alvo. Será que não houve ali um pico de mortalidade também? Ou pelos jantares de campanha do Chega, sem nenhum tipo de cessamento social, será que também não houve um pico de mortalidade por aquilo? Bem, é uma anedota de um grupo parlamentar que fala para um nicho daqueles que são negacionistas da ciência, negacionistas. E é por isso que nós vemos comissões de inquérito, veremos mais. Veja-se, eles não se levam a sério, porque senão nunca aceitariam que nós, no mesmo ponto, estéssemos a discutir várias comissões de inquérito. É uma anedota de grupo parlamentar e por isso nós contra anedotas votaremos contra. Muito obrigado.